E aí, vaquejama do canal, mais um vídeo pra vocês. E nós estamos aqui no moído de vaquejada, quem assistiu os vídeos passados viu a ego nossa, tá... Graças a... tava ruim, né? Graças a Deus ela cagou ali. Passei a madrugada toda acordada. Ontem ela tava forçando pra cagar e não conseguia. E eu nem sei se eu fiz certo, né? Mas eu vi que ela tava com dificuldade pra cagar, passei um detergente na mão. Enfiei a mão no fiofó dela e tirei uma borçona preta, um trem seco, mais feio. Eu vou colocar ela aqui, vai crer que ela não quis comer à noite. Apesar também que ela foi presa, mas eu fui ali até no vizinho, furtei um capimzinho verde, ela não comia. Ela comia nada. Agora de manhã ela já tá querendo. Aí ela foi e dormiu essa noite aqui, ó. Passei o cabrechinho lá pro lado de lá. Deixei que tá aqui, ó. E ela no cabrecho. Na hora que ela mexia, eu... Mas ela já tá com o espírito meu, ó. Então ela tá ruim. Tá tendo ração. Olha a borçona que ela cagou aqui, ó. Borrona velha preta. Se ela mira mais um pouquinho, ia cair bem. E Danilo Pitbull. Vamos. Ai, mas graças a Deus, né? Será que ela ia cagar liminha ainda? Pô, é, né? Talvez ela desviou. Olha um tanto de soro aqui, pra creramor. Que deu pra ela, ó. Ontem. Teve que comprar mais. Tem mais ali. Juninho. Ela tá até querendo ração. E tem mais ali no saco. Deixa ela comer ali. E ontem, como eu não tava deixando ela parada, já era quase... Não sei se era umas duas horas da manhã. Então foi hoje, foi agorinha. Era umas duas horas da manhã. Eu andando aí com ela montado. Tá tendo uma farra ali. Eu andando montado aí na cidade aí com ela. Olha ela querendo. Ai, graças a Deus. Eu andando montado aí nela. Aí eu encontrei o menino ali. Acho que é Douglas o nome dele. Encontrei ele. Ele falou que ficou com o cavalo seis dias. Com cólica. Aí ele falou assim que só melhorou no dia que ele enfiou a mão no fio afó do cavalo. E tirou uma bosta velha seca. E ela também tava desse jeito. Eu enfiei a mão. Os meninos já tavam deitados. Já tavam tarde. Aí eu já tava muito cansado demais. Soltei ela. Aí ela quis rolar. Falei, oh meu Deus. Aí fui e eu fiz esse esquema, né. Passei a corda pro lado de lá e fiquei segurando a noite todinha. Mas ela mexia. Eu acordava. Aí foi. Os meninos acordaram. Falando que ela tinha cagado. Aí hoje também vai caramba. Hoje é... Vai ter a disputa. Rianzinho conseguiu... Correr, né. E derrubar. Aí ela vai tá na disputa. A disputa vai ser hoje. Aí eu urinando. Ela tá urinando. Meio amarelo ainda. Dá um soro. Trouxe mais soro ali. Logo comprou já. Tá. Dá tudo pra você. Hidratar você bem. Ontem ela não tava urinando. Não tava... Não tava cagando. Aí na hora que urinou, urinou um... Trenzão mais feio. Vermelho. Mas ainda tá meio amarelado. O soro que tem ali na raiz. Aplicar nela. Não vou tirar um cochilo. Ali primeiro enquanto ela come. Aí falando. Rianzinho conseguiu. Ele vai tá na disputa. Correndo o cavalão barão. E John vai tá correndo o cavalão nosso aí. Eu ia bater a esteira. Agora também nem vou bater não. Tá. Tranquilo. Urinou. Aí John arrumou um pra bater a esteira. Que eu tava querendo bater. Era na régua nossa. Mas... Tá aplicando o soro nela. Deixa ela comer aí. Pra dar um sorinho. É, vacarama. Fui ali na padaria ali. A padaria tá... Tá fechada. Deu uma fome aqui. Ontem não jantei direito. E também, vacarama. Eu fiquei sabendo. Que... Quem assistiu os vídeos passados aí. Viu que a gente mostrou. Que a gente tava caminhando a régua. Que a gente tava meio sentindo dor, né? A gente foi e topou com o rapaz. Ele tinha falado que... Que tinha... Pegado... Um azorópa. Tinha juntado nele. Ah... E nele e no cavalo. Aí eu fiquei sabendo agora que... Que o cavalo morreu. Aquele cavalo que a gente filmou. Que tava meio... Meio ruim demais. Tava bonito, mano. Mas ele recebeu muita pregada de... De abelha. Mas bora que bora, né? Faz parte da... Da vida. Aí, vacarama. O sorinho que tem aqui. Eu comprei. Precisa. Já tá tudo aqui, ó. Quero agradecer muito aí a... A Juninho que... Mandou aí pra nós. Vem lá de Brasília. E trouxe o soro. Mas Deus ajuda eles de quem não vai precisar por agora, não. Se tiver coisa, nós dá o cavalo pra hidratar eles. Adoro. Aqui ela tá meiova, vacarama. De madrugada aí ela... Deitava e batia. Eu tive que ficar a madrugada toda andando com ela. Rodei aí tudo. Pra não deixar ela rodar e bater. Juntamente com meu amigo Catadal. Sou esponzeleiro. Seu filho Pabllo Rocha. Tá aqui marcando presença. Nossa amiga o Farley. E ela sentiu, viu? Amigo. É família também. É família deles. Todo mundo junto é gosteirado. Alô Catadal. O homem da churrasqueira que não é paga. Acho que tem a gasolina na churrasqueira do homem. Ela cagou muito, né? A perna dela como é que tá aí, né? Essa olívia, quinipo e aquela marminha. Bebeu muita água ali também. Muito soro. Esse tá espalhando aqui. Depois tem que pegar esse lixo aqui. É, aquela moiana ali. A reguinha tá deitada de novo. Mas ainda tá descansando. Tomara, meu Deus. Tanto soro que deu. Esse daqui só foi a da segunda rodada aqui. Tinha andado de soro pra ela. Deu soro de tudo quanto é tipo aqui. E no saco ali tem mais um tanto. E ela deitou aqui. Meu Deus do céu. Tudo bem aí, fia? Com você? Tudo beleza? Tá descansando aí? Ai, meu Deus do céu. Que... Não é triste. Ô, ontem... Quem assistiu os vídeos passados viu aí eu mostrando... Não mostrei tudo, né? Mas eu mostrei. Não foi fácil não, viu, vacarama? Não foi fácil de jeito nenhum. Quem já teve animal com cólica aí sabe como é que é o sofrimento. A gente vê o animal sofrendo e não pode tá fazendo nada. O remédio demora a fazer efeito e tal. Eu fiz uma loucura aí que nem sei se é certo. E... Como ela não tava dando conta de cagar, eu passei. Lembrei dos... Dos... É... Como é que veterinário? E conversei com o menino que ele fez isso com o cavalo dele. Que é de enfiar a mão e tirar a bosta. Aí eu fui. Ô, Dê. Enfiei a mão lá e tirei. O carretinho vai de novo. E ela deitou ali. Mas é até descansar. É o primeiro boi, né? É pra fazer aqui um... Fim assim, ela tá sentindo ainda. Mas já cagou, urinou. Cagou uma borrona preta aqui, ó. Essa aqui eu acho que foi... Não, foi essa não. Eu tinha jogado fora. Eu tirei, enfiei a mão lá e tirei uma borrona mais... Um bosta, uns trem mais feio. Aí depois disso ela começou a cagar. E lembrando também, vai caramba, que... Vista gravando. Lembrando também, vai caramba, que eu ia... Tá batendo esteira pra John. Mas... Se eu tivesse montado na égua. Porque eu já sou empresário da égua. É agora com outro animal eu não vou não. Vou tá só na arquibancada, só filmando. John correndo no nosso bichão ali, ó. É Deus. É o cabeludo. Lindamar, vaqueiro atualizado. Até o chapéu dele é de melo, hein? Ixi, Maria. Vaqueiro atualizado. Tá falando de vaqueiro atualizado ali. A gente dele é de melo. Mas bora que bora, vaqueiro amor. Vou mostrar o passaporte de John mexendo e tal aqui. Não sei se vai dar pra ele filmar com a câmera na cabeça, porque... Eu tô com outra câmera aqui. E a outra, eu não uso o computador e eu nem passei a usar aqui. Aí os cartões já tá quase todos cheios. Mas bora ver o que vai dar. Seja o que Deus quiser. Então já vai curtindo, compartilhando. Se inscrevendo no canal. Tá tendo boné do vaqueiro atualizado. Lembrando, vaqueiro amor. Faz um pedido aí do boné do vaqueiro atualizado. Pelo menos pra me ajudar no soro da égua aqui. O trem não foi barato não. Soro. Remédio. Foi barato não. Gasolina que eu te pedi de Juninho pra trazer aqui. Quero agradecer muito a Juninho aí. Mas deu certo. Bora que bora. Vamos filmando aí pra vocês. Tudo aí. E seja o que Deus quiser. É isso. Tchau. Aí, vaqueiro amor. Agora vai começar a disputa. Éguinha. Éguinha tá aqui, ó. Bezadeus. Eu dormi aqui, vaqueiro amor. Nesse trenzinho. Eu coloquei umas mantas. Já tiraram aqui. E dormi segurado. Ela. A bichinha aí, ó. Agora tá comendo. Bezadeus. Ela começou a deitar de novo. Mas agora voltou a comer. Deus abençoe. Mas bora que bora, rá caramba. Torceri pra... Tem Rian. Quem foi e conseguiu? Nenicia Rian. Pulseu. É... Yuri Gengas. Só também, né? Do caminhão. Ah, carabina. Tem carabina também. Carabina conseguiu. E bora que bora, rá caramba. Bora torcer pra esse povo aí. E daí a pouco... E daqui a... E agorinha, rá caramba. Na hora que acabar a disputa do iniciante, vai começar o profissional. Aí John vai tá correndo no cavalo aí. Bora ver como é que vai ser o esquema. Tchau. Tchau. Tchau.